A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que vai lutar contra o pedido de impedimento porque tem um compromisso com a população do Brasil. Não tem fundamento o processo do meu impedimento. Eu vou fazer a defesa do meu mandato com todos os instrumentos previstos em nosso Estado democrático de direito. Tal como faço hoje, vou continuar dialogando com todos os segmentos da sociedade para mostrar que essa luta não é em favor de uma pessoa ou de um partido ou grupo de partidos. É uma luta em defesa da democracia desse País, construída com muito esforço ao longo das últimas gerações.